Então, gente, chegou a saboneteira de pedra sabão, que é uma pedra mesmo, ela parece até uma pedra que é achada na rua, mas o que as pessoas têm que entender, e eu como entendo de designer de interiores, eu posso falar para vocês. As bordas dela, que não estão lapidadas, a pedra tem uma assinatura, e essa é a assinatura da pedra, entendeu? Então, ela é desse jeito, ela é rústica, justamente para combinar com o ambiente rústico que você vai colocar na sua casa. Então, no começo eu não tinha entendido muito, eu achei que era uma pedra que tinha achado na rua, mas depois eu lembrei que no designer de interiores, cada pedra tem a sua assinatura. Então, é isso. Se quiser, pode colocar um verniz e pode ir na marmoraria pedir para eles darem uma lapidada nas bordas, tá bom? Chegou certinho, gostei. Bom, gente, então ela fica desse jeito quando ela está lapidada e envernizada. Eu achei chique, elegante e muito mais bonita que a de plástico. E se quiser, você pode deixar ela também rústica, do jeito que ela chegou. Muito chique, muito elegante, amei!